Ora, então, boa tarde. Estamos hoje numa conversa, como de costume, informal e sem grande problema, com o Luís Henrique Boist. Onde é que tu estás? Que eu não te estou a ver, Luís. Eu estou aqui, eu estou te vendo. Agora já te estou a ver. Perfeitíssimo, ótimo. O Luís Henrique Boist eu conheci aqui na comunidade Bahá'í, que eu frequento com imenso prazer e honra. E orgulho de fazer parte da mesma. E na comunidade Bahá'í acompanhei durante uma semana um conjunto de intervenções coloquiais sobre a arte e a alma. É mais ou menos assim, Luís Henrique? Isso aí, foi uma jornada de arte e alma. Não sei o que foi mais intenso, se a arte ou a alma. Eu acho que foi absolutamente equilibrado e de uma forma perfeitamente positiva. E não é por acaso que o meu primo, Alexandre, adorou-se ter estado contigo. Não é de forma alguma por acaso. Muito bem. Olha, entretanto, estamos num cenário diferente. Hoje não vamos lidar com o ciclo de debates que tem estado a organizar. Hoje estamos a lidar com um tema doloroso. Sem dúvida nenhuma doloroso. Mas é fundamental que saibamos olhar para as questões dolorosas com alguma racionalidade e encontrar caminhos apesar disso. Estamos no século XXI e, ao contrário do que alguns até estimavam, nunca houve paz, propriamente dita, mas houve algumas regiões do planeta em que essa sensação de paz ia existindo aqui na Europa, Estados Unidos, etc. E, de repente, esta sensação de paz desapareceu na sequência de um conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia, no caso. Nessa circunstância, vamos começar pelo princípio de tudo, não é? Era expectável, do teu ponto de vista, enquanto especialista e consultor das áreas do desenvolvimento e do social e do pressuposto daquilo que será o futuro da humanidade, era expectável um tal cenário de guerra? Sim, sim, Jofre. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. O cenário que nós encontramos hoje em dia e nos anos imediatamente anteriores, basicamente a partir da União Europeia, são muito semelhantes ao ufanismo da Belle Époque. Quando terminou o século XIX, havia um ufanismo grande de que a ciência iria resolver todos os problemas da humanidade, de que a ciência trazia a união entre os homens, agora havia energia elétrica, antes não havia, agora havia telefone, agora havia todas as tecnologias de transporte, os navios não eram mais a vapor, eram movidos com energias que antes não existiam, assim como os trens, etc, etc, etc. E daí nós temos a catástrofe horrenda da Primeira Guerra Mundial, com a elite da Europa marchando para os barros e os ratos dentro das trincheiras nos campos europeus. Foi uma desgraceira tremenda. E a partir dessa grande desgraça, o ufanismo desapareceu. E no coração de muitos desapareceu a esperança. A escola de Frankfurt, com gênios como Theodor Adorno, como Walter Benjamin, como Horkheimer, apontavam a falência dos mecanismos tecnológicos para trazer a paz. E trouxeram muita sanidade. Muito do que hoje nós podemos encontrar em sanidade foi fruto da escola de Frankfurt, que é digníssima. E os escritos de Adorno sobre a educação, por exemplo, são avassaladoramente belos. Quando ele diz que o propósito de toda a educação é fazer com que Auschwitz não se repita. Então, Primeira e Segunda Guerra Mundial botaram por terra o sonho de que o materialismo, de que o desenvolvimento econômico, de que o enriquecimento poderia levar à paz. Não levou, levou a destruições cada vez maiores, a bomba de Hiroshima e a evaporação de Hiroshima e Nagasaki. Nós vimos um cenário semelhante acontecer até agora com agora a agressão da Federação Rússia à Ucrânia. E isso vai se expandir, essa guerra vai crescer. Isso é apenas um rastilho de pólvora. O mundo está armado até os dentes. E quando se arma até os dentes, existe uma lógica de utilização das armas. Lamentavelmente, a humanidade tem sido assim. Infelizmente, é a mesma verdade. E, de qualquer forma, há uma nota que eu posso deixar aqui como positiva. Vi hoje em uma mídia qualquer, sinceramente já não me lembro qual. Segundo o qual, um assessor da Nato defendeu a possibilidade de haver um acordo que chegasse ao pressuposto de uma parte da Ucrânia ser entregue à Rússia e isso potenciar a paz naquela região. Evidentemente que a Nato imediatamente respondeu, dizendo que aquilo era um absurdo, etc. Mas quando as coisas começam a aparecer, há sempre qualquer coisa no ar que justifica que alguém diga uma coisa destas, no mínimo, para não dizer algo mais brutal. E o que é verdade é que, segunda nota que eu gostava de deixar, para a tua reflexão, ao contrário da Segunda Guerra Mundial e ao contrário até da Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista tecnológico, esta guerra não trouxe nada. No ponto de vista tecnológico, por muito mal e muito bom que seja, surgiram as centrais nucleares, no tempo da Primeira Guerra Mundial surgiu a aviação comercial, etc. Desta vez, nada a zero. Quer dizer, não podemos acreditar que os drones sejam a grande inovação tecnológica do século XXI, não é? É, tem toda a razão em relação à questão da tecnologia. E eu diria, graças a Deus, não houve inovação tecnológica. Se calhar, se calhar, não estou na razão. Se calhar, graças a Deus. Porque quando perguntaram para o genial, querido, amado, brilhante Albert Einstein, como ele pensava que seria a Terceira Guerra Mundial, ele disse que eu não sei. A Terceira Guerra Mundial, não sei como será. Mas a Quarta será com paus e pedras. Precisamente. É uma frase brutal e lindíssima, ao mesmo tempo, de Albert Einstein. Tu, nos teus debates, citaste, aliás, várias vezes o caráter filosófico e espiritualista do Albert Einstein, numa frase que eu não sei se sabes decorar, mas que eu simplesmente achei adorável. Não sei se a podes citar ou não, mas era bonito que conseguisse citar. Bom, não sei, essa não sei decorar. Eu tenho decorado os poetas. Ok, desculpa. Os profetas. Eu não decorei ainda os cientistas. Mas a ideia básica era outra. A ideia básica era a partir dessa frase do Albert Einstein, que é sempre conhecido como um grande cientista da teoria da relatividade, etc., em que ele se aproxima espiritualmente da ideia de Deus, que é um tema que normalmente os cientistas pouco utilizam, no caso. E era nesta perspectiva que eu queria que tu agora avançasses um pouco, porque este cenário de guerra tem sido também alimentado muito por um enormíssimo ceticismo em relação ao futuro da humanidade. E um ceticismo baseado num consumismo barato, baseado num materialismo sem lógica. Gostaria que refletisse um pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. Obrigado, obrigado por permitir essa reflexão e por convidá-la. Isso é tão bom estar aqui para podermos falar sobre isso. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Não, realmente. E enquanto tu apresentavas o tema, eu abri aqui a apresentação de ontem sobre a escultura e tenho aqui a frase de Einstein. Ok, ok. Ele diz assim, qualquer um que esteja seriamente envolvido na investigação científica há de se convencer que um espírito se manifesta nas leis do universo. Um espírito vastamente superior ao do homem e diante do qual nós, com nossos modestos poderes, nos devemos sentir humildes. Isso mesmo. É, de fato, uma frase absolutamente avassaladora, não é? Vassaladora. Sabe como outra, se me permite, se eu podia ter colocado durante esses dias isso, há uma frase de Horkheimer que é absolutamente fascinante também. Ele diz, o primeiro gole das ciências da natureza te fará um ateu e Deus estará te esperando no fundo do copo. Até só que estiver no copo. Até só que estiver no copo. De facto. Mas, nessa perspectiva, nessa perspectiva, portanto, de um debate entre a espiritualidade e a ciência, realmente, os Bahá'í têm uma visão muito curiosa que eu gostava que tu relatasses nesta conversa. pois não. Há muito que poderia ser dito sobre isso, não é? Mas, basicamente, o principal ensinamento teológico de Bahá'u'llá, Bahá'u'llá foi um nobre persa, ele era de umas famílias mais ricas, abonadas e nobres da Pérsia. o pai dele era ministro do chá da Pérsia, imperador da Pérsia, e cabia a ele hereditariamente o cargo do pai. Mas ele abandonou tudo, como Buda, abandona tudo, toda a riqueza, e acaba vivendo 40 anos como exilado, prisioneiro, foi torturado, foi envenenado. E a razão disso foi que ele dizia que trazia a palavra de Deus para a humanidade de hoje. Ele afirmava, escreveu carta ao Papa Pio IX, escreveu carta ao Kaiser na Alemanha, escreveu carta ao Tsar da Rússia, escreveu a carta à Rainha Vitória, a todas as cabeças coroadas da época. E a todos afirmava que as promessas de Jesus sobre a vinda do reino de Deus estavam cumpridas e que a palavra de Deus tinha vindo ao mundo novamente através dele. Ora, como todos aqueles que se dizem profetas, eles são considerados loucos, aprisionados, crucificados, envenenados. Bahá'u'llá passou 40 anos na prisão, morreu como um prisioneiro perpétuo. Mas a principal ensinamento teológico, digamos assim, de Bahá'u'llá é que existe um Deus uno, incognoscível, além de qualquer entendimento humano, aquilo que nós na teologia cristã chamamos de Deus Pai, e que não há acesso do ser humano a esse Deus infinito, porque ele é infinito. E o conhecimento humano só pode existir dentro da delimitação. Então, assim como Jesus diz ninguém vai ao Pai senão por mim, Bahá'u'llá diz que Deus é como o Sol e que os profetas são os raios do Sol. Então, na verdade, não é o Sol que dá vida à Terra, são os raios do Sol. Porque se o Sol entrasse em contato direto com a Terra, a Terra pereceria. Então, Deus não pode ter contato direto com a sua criação. Então, como é que ele cria? Através dos seus intermediários. Quem são esses intermediários? Os profetas das grandes religiões mundiais. E nós coletivamente chamamos de o Verbo de Deus. Os cristãos conhecem Jesus como o Verbo de Deus. Os budistas conhecem Buda como o Verbo de Deus. Os judeus conhecem Moisés como o Verbo de Deus. E assim vamos. É verdade. Todos eles são o Verbo de Deus. Porque se um raio de Sol entra na janela da minha casa no Brasil e entra na janela da tua casa em Portugal e entra na casa de um japonês em Hiroshima, é sempre o Sol. Embora os raios de Sol sejam distintos. Então, o principal ensinamento teológico de Barraula é esse. Existe um único Deus, Deus Pai, a essência incognosiva. Ele se manifesta aos homens através dos seus profetas, os porta-vozes do seu Verbo. E então, ilumina o coração e a mente dos homens com a sua palavra. E como é que isso se relaciona com a ciência, meu caro? Normalmente, os cientistas, há poucos cientistas que assumem que ciência e espiritualidade não têm nada a comunicar um ao outro. Certo. Eu diria o seguinte, Jofre, pouco conhecimento é perigoso. Pouco conhecimento é perigoso. Então, a ciência rasa é perigosa e a religião rasa também é perigosa. Os verdadeiros e profundos cientistas, e aí podemos mencionar alguns, pega Isaac Newton, pega o próprio Einstein, pega Max Bohr, pega Horkheimer, pega todos os grandes cientistas, Pascal, todos eles eram profundamente religiosos. Isso não quer dizer carolas. Sem dúvida. Duas coisas diferentes. Há pessoas que enchem as igrejas e que não são religiosas. Elas são carolas. Elas não conhecem Deus. E há muitas pessoas que estão longe dos templos e têm Deus dentro do coração. Então, nós não podemos confundir as duas coisas. A grande ciência leva a Deus e a grande teologia leva a ciência. Não são incompatíveis, são duas grandes fontes de conhecimento a respeito da realidade. E quando o nobre, o gentilíssimo, o amável Galileu Galilei foi condenado pela Inquisição, não porque questionava a escritura, mas porque questionava a interpretação obtusa da Sagrada Escritura, foi condenado a dez anos de prisão perpétua até a sua morte. As cartas de Galileu, hoje, escritas em 1618, para alguns amigos em defesa da Inquisição, são obras de arte para o pensamento contemporâneo. E qualquer um que pense dessa maneira vai encontrar Deus na ciência e vai encontrar a ciência em Deus. E esse é um paradoxo interessantíssimo, Jofre, interessantíssimo. No século XX, a partir da revelação de Bahá'u'llá, porque um dos... Bahá'u'llá tem muitos princípios, eu falei do princípio ético, mas inúmeros princípios sociais de reorganização da sociedade humana, como, por exemplo, eliminação dos extremos de riqueza e pobreza, como igualdade entre homens e mulheres, como uma língua internacional auxiliar para que, em qualquer parte do mundo, as pessoas, além da sua língua nativa, se sintam em casa. Coisas poderosíssimas. E um desses ensinamentos é a harmonia entre a ciência e a religião. Isso é um postulado teológico na fé Bahá'u'llá. Harmonia entre a ciência e a religião. Mas, de novo, entre a grande ciência e a grande religião. E um dos paradoxos do século XX foi que as religiões foram se tornando cada vez mais materialistas. É verdade. com uma teologia da prosperidade, com um materialismo crasso, violento, horripilante, afastando os homens da verdadeira riqueza que está no amor a Deus e no amor ao próximo. Por outro lado, a ciência foi se tornando cada vez mais transcendental. Basta ver a teoria da relatividade. Basta ver a mecânica quântica. Basta ver a mais contemporânea, mais fascinante, mais extraordinária a teoria da atualidade. A teoria do caos que conjumina tudo isso numa matemática transcendente. Esta grande ciência conduz a Deus. A pequena ciência conduz ao materialismo. E, na verdade, a pequena ciência é aquela que, no fundo, está por detrás do industrialismo militarista e que está por detrás da venda de armas e está por detrás da necessidade sistemática da ver guerra, não é? Perfeitamente. Exatamente. Essa é a ciência que está vendida ao lucro. Sem dúvida. A ciência que é pura, que é a investigação dos grandes mistérios da criação, dos grandes mistérios do universo. A ciência que investiga o universo conhecido como tendo 94 bilhões de anos-luz de diâmetro. A ciência que descobre que os elementos necessários à vida só são produzidos na explosão de estrelas. Só quando explodem é que se constituem os elementos que podem dar vida. Carbono, ferro, ouro, níquel, cadmio e todos esses metais nobres? Porque enquanto a estrela está viva só existe hélio e combustão permanente de oxigênio e hélio. Pronto, acabou. Quando explodem nasce a vida. Essa ciência encontra Deus no fundo do copo. E como é que é possível? Como é que tu percebes esta circunstância de teres inclusivamente a mesma igreja, a igreja ortodoxa cristã, de um lado a saudar os ucranianos, do outro lado a saudar os russos, a vencer aquela mortandade como se fosse possível vencer a mortandade e não procurar a paz entre os homens, não é verdade? Perfeito, essa é uma das grandes hipocrisias daquilo que é chamado religião. Sempre digo o seguinte, olha, a nossa salvação é a palavra de Deus. Espiritualmente e intelectualmente. A única salvação humana é a palavra de Deus intelectualmente e espiritualmente. Então nós temos que recorrer a ela para entender as coisas. Ora, na epístola de São João ele diz aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. São João diz quem diz eu amo a Deus mas eu odeio o meu próximo é mentiroso. porque se e São João segue porque se tu não amas ao próximo a quem vês como vais amar a Deus a quem não vês? O amor a Deus só se constitui no amor ao próximo. Leiamos o discurso escatológico de Jesus em Mateus 25 pronto são as obras que salvam o homem São Tiago diz isso com clareza a fé sem obras é morta não me venha dizer que tu tens fé e por isso estás salvo não é disso que não é isso que Jesus ensina em Mateus não é isso que diz todo o evangelho a salvação está no amor porque quando perguntam a Jesus qual o maior mandamento ele não fala de nenhuma das grandes leis judaicas da época porque na época de Jesus havia um debate acirrado sobre qual era a maior lei qual era o maior mandamento de Moisés alguns diziam que eram as leis da alimentação e quantas vezes acusaram Jesus de estar comendo comida em cura alguns diziam que era circuncisão porque era o grande sinal de Deus na carne dos eleitos outros diziam que era a lei do sábado então por causa desse debate os fariseus questionam Jesus qual é o maior mandamento na esperança que ele escolhendo qualquer um desses tivesse dois terços contra ele a falsa inteligência humana exato exatamente dando tiro no próprio pé então Jesus como é costumeiro dele brilhantemente brilhantemente porque é inspirado pelo Espírito Santo porque é o verbo de Deus entre nós Jesus utiliza dois textos do Antigo Testamento a frase de Jesus muitos cristãos não se dão conta não é de Jesus ele está apenas citando o Deuteronômio e o Levítico no Deuteronômio diz sabe Israel ama teu Deus com todo teu coração todo teu conhecimento e todas tuas forças esse é o maior mandamento amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e em Levítico diz e amarás o teu próximo como a ti mesmo pronto Jesus juntou as duas coisas e não disse que um é secundário ao outro ele disse o primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus com todo teu coração todo teu entendimento e todas as suas forças e o segundo semelhante a este ele disse é amarás ao teu próximo como a ti mesmo e daí ele diz destes dois mandamentos depende o reino de Deus pronto e como é que é possível em que vala em que vala em que míssil em que drona está o amar o amar o outro como a nós mesmos no enviar quer dos russos para os ucranianos quer dos ucranianos para os russos como é que é possível haver alguém que se diga cristão e faça uma imagineira destas do ponto de vista filosófico religioso espiritual e humano claro como é que tu achas que é possível veja os seres humanos são fracos os seres humanos são ignorantes os seres humanos são falhos e pecadores sem a palavra de Deus nós estamos perdidos só que a palavra de Deus pode estar de duas maneiras numa pessoa pode estar viva ou morta é como uma parte do corpo eu posso ter a minha mão viva mas ela pode estar gangrenada e morta e quando ela está gangrenada e morta eu tenho que cortar fora para que ela não mate o corpo inteiro então há aspectos da religião que estão mortos e esses aspectos não nos servem mais se não matam a própria religião então eu brinco brinco muito tu sabes o quanto eu gosto de brincar e o quanto nós rimos juntos é verdade é uma das bênçãos do espírito é uma das bênçãos do espírito eu costumo brincar o seguinte se se uma pessoa respira come dorme acorda trabalha lê canta dança nós chamamos de homem certo mas se uma pessoa não respira não come não dorme não acorda não trabalha não caminha não dança não canta não lê nós não chamamos de homem nós chamamos de cadáver então vamos nomear as coisas com o nome certo aonde existe amor a Deus e ao próximo é religião aonde não existe amor ao Deus e ao próximo é cadáver de religião e isso não nos serve uma pessoa verdadeiramente religiosa se afasta de prédicas que ensinam o ódio e a morte a qualquer outro ser humano isso é a maior distância de Deus possível e o nobilíssimo e que tu sabes que eu sou devoto dele o nobilíssimo padre Antônio Vieira em 1650 olha vai lá 400 anos na capela real de Lisboa pregou um dos mais belos sermões que jamais se pregaram e jamais se pregaram na vida sobre o juízo final entre tantas maravilhas que ele fala nesse sermão ele fala dos seus colegas dos seus dos compadres padres que pregam nos púlpitos a salvação e daí ele diz que o mundano o homem dado a a bebedices que o homem dado a traição que o homem dado a ao dinheiro que o homem dado a luxura luxúria vá parar no inferno pelo caminho do inferno é tristíssimo mas não é extraordinário é o que ia acontecer tinha que acontecer exatamente foi ao inferno pelo caminho do inferno mas daí ele diz e é extraordinário o que ele diz ele diz mas que aquele devotado a jejuns a orações a vigílias ao abandono da própria vontade pela vontade de outrem vá parar no mesmo lugar essa é a maior das misérias brava aventura e daí ele diz ir ao inferno pelo caminho do inferno é tristíssimo mas não é extraordinário mas ir ao inferno pelo caminho do céu não há desgraça maior sem dúvida isso é brilhante isso é absolutamente brilhante aonde não há amor não há Deus e onde não há Deus não há religião aonde há Deus há amor e há religião e aí não há ódio só que muitos vão ao inferno pelo caminho do céu porque utilizam a casca da religião e não a sua essência para odiar como é que é possível no século XXI haver tanta facilidade em aceitar que Deus precisa de transmissores entre nós e Deus como é que é possível isso acontecer é capaz de tentar explicar este absurdo nós todos podemos ter acesso ao Espírito divino ao amor de Deus no íntimo do nosso coração nós todos podemos ter e temos e temos mas todo esse acesso íntimo e esse contato direto com Deus Pai só é viável porque existe o verbo de Deus sem o verbo de Deus nós não temos esse conhecimento e não sabemos por onde ir a criação é complexa extremamente complexa os homens são complexos extremamente complexos nossa mente é complexa extremamente complexa se nós não temos um manual de instruções nós nos perdemos se nós não estudamos como usar um computador nós vamos ser daqueles que o dito popular diz são os 80% que só usam 20% da capacidade do computador então podemos ter sim acesso e devemos ter na oração na meditação na prática do bem na prática do bem a fé sem obras é morta e a prática do bem pode ser feita em três níveis isso que ensinou foi o grande profeta Zoroastro mil anos antes de Jesus muitos muitos no ocidente não conhecem Zoroastro muitos o tem como um mito Zoroastro ou Zaratustra na tradução de Nietzsche no livro de Nietzsche assim falou Zaratustra Zoroastro ou Zaratustra são a mesma figura mil anos antes de Jesus apesar do pouco desconhecimento dele Zoroastro foi um dos grandes profetas da humanidade iluminou o império persa a tal ponto que o grande rei Ciro libertou os judeus e permitiu a reconstrução de Jerusalém e o antigo testamento chama Ciro de meu Messias um rei que não era da tribo de Israel é chamado por Deus de Messias o meu Messias pois bem esse Zoroastro pouco conhecido é muito mais próximo de nós do que nós imaginamos os três reis magos que nós celebramos porque adoraram Jesus ainda na manjedura antes que Israel despertasse para o seu Messias os três reis magos eram sacerdotes oroastrianos que peregrinaram por meses para adorar Jesus na manjedura o grande profeta poeta profeta filósofo porque Sócrates era tudo isso o grande Sócrates na Grécia clássica visitou a Palestina teve contato com sacerdotes judeus e zoroastrianos e por isso voltou a Grécia com dois ensinamentos que eram anátema a vida eterna e a unicidade de Deus e ele ensinava a unicidade de Deus em meio aos politeístas e ele ensinava a vida eterna como tinha escutado falar e por isso foi obrigado a tomar a cicuta então Sócrates teve sua filosofia iluminada pela palavra de Deus na revelação mosaica e na revelação zoroastriana e os três reis magos eram zoroastrianos esse profeta zoroastro nos fala de que maneira o bem pode e deve ser estabelecido todos os momentos ele diz bons pensamentos boas palavras e boas obras um dos textos tão fácil ninguém disse que é fácil só disseram que é possível bons pensamentos boas palavras e boas obras é isso e tu achas que na circunstância desta tendência para voltarmos à divisão do mundo houve aqui alguns anos poucos que o mundo não estava dividido mas na verdade estava dominado por uma única polaridade dos Estados Unidos da América há uns anos para cá a República Polar da China tem vindo a ascender a sua posição global a Rússia apesar de tudo tem vindo a recuperar da crise que viveu no pós Jeltsin aquele desastre todo que a Rússia viveu naqueles anos enfim a Europa apesar de tudo tem vindo a conseguir crescer lentamente mas a crescer os países em desenvolvimento na América Latina a sua aproximação uns aos outros tem vindo a criar ali uma economia global muito interessante global regional muito interessante e portanto neste cenário neste cenário de multilateralidade a tendência é matarmos uns aos outros com uma bomba atômica ou a tendência poderá ser outra no caso é dramático estar a dizer assim mas é verdade olha as escrituras barrais as profecias barrais apontam claramente que o futuro imediato é negro é abissalmente negro Jesus em Mateus 24 diz que haverá então um sofrimento tal como jamais houve e jamais haverá e que se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne sobreviveria mas ele disse que aqueles dias vão ser abreviados Baha'u'llá fez profecias semelhantes perdão no século XIX Muhammad tem profecias semelhantes tu conheces o hinduísmo também fala do Kali Yuga e da renovação de todas as coisas antes de tudo renovar como a fênix é preciso que ela se torne cinza sem dúvida o futuro imediato é abissalmente negro mas o futuro distante é muito mais glorioso do que a humanidade pode hoje conceber Baha'u'llá deu a vida em 40 anos de sofrimento e de envenenamento e morte para trazer ao mundo a palavra de Deus para hoje eu sei que pareço pareço um pregador fanático falando dessa maneira e eu mesmo não gostaria de estar falando dessa maneira mas o nosso tempo em qualquer momento de entrevista é curto então eu corro o risco e ofereço o meu peito aos dardos dos que pensam não pensem o que eu sou o Jofre me conhece eu sou a última pessoa a ser fanática se quiserem que eu conte piadas blasfemas eu conto uma atrás da outra porque sei todas decora e adoro e adoro mas realmente a palavra de Deus o verbo de Deus que vem através de um profeta é algo sacratício e o volume da revelação de Deus através de Barraulá é absolutamente avassalador Barraulá em 40 anos de revelação contínua revelou o equivalente a 14 vezes o volume da Bíblia inteira 14 vezes o volume da Bíblia inteira que guia a humanidade a 3.500 anos é verdade e o volume da revelação de Barraulá é 70 vezes maior do que o volume do Alcorão que guia a humanidade a 1.400 anos e isso são só os escritos de Barraulá os escritos sagrados barrais tem duas três vezes mais do que isso porque incluem os escritos do Bábio sagrado Bábio que veio antes de Barraulá como São João Batista veio antes de Jesus e de Abdu'l-Bahá que é uma das três figuras centrais da fé Barraí como Pedro foi o principal apóstolo Jesus então o volume de guias é absolutamente lindo é lindo e eu diria não creiam em mim não creiam no Luiz Henrique que está sendo entrevistado pelo querido Jofre investiguem tomem os textos tomem as cartas de Barraulá aos reis da época tomem as palavras de Barraulá sobre o renascimento do verbo de Deus sobre o renascimento do amor Barraulá numa das suas frases mais famosas uma só desses milhões de palavras que ele disse ele diz a terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos a terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos a terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos esse é o caminho do futuro isso 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 se há 50 anos atrás Jofre querido e aqueles que nos assistem se há 50 anos atrás alguém dissesse que um dia a França e a Alemanha usariam a mesma moeda era uma gargalhada geral exato a pergunta mais natural seria essa quem é que vai ganhar a guerra qual dos dois vai ser o vencedor então veja graças a Deus quando nós chegamos aos 60 anos quando temos a graça de chegar com alguma lucidez e algum conhecimento eu já estou nos tenta atenção Deus meu então eu vou tomar a tua bênção porque tu já viste o mundo girar mais do que eu quando chegamos a essa idade a gente vê que o mundo dá voltas e nada mais nos surpreende e quando a gente percebe que a palavra de Deus é a única coisa que não muda ao longo dos milênios porque a sua lei é o amor então nós sabemos que o resto tudo é ventania e ilusão sem dúvida sem dúvida e já agora para terminarmos que já estamos aqui a falar há muito tempo e as pessoas não gostam de estar muito muito tempo a ouvir mesmo que seja interessante as nossas conversas para terminarmos tu achas então que Jesus está Jesus está a vir a vir a descer nos céus bom agora nós precisamos mais três horas para falar sobre isso veja a palavra de Deus é eminentemente espiritual e simbólico eminentemente Jesus resume isso numa frase quando em João 6, 62 ele diz o espírito é o que vivifica a carne de nada aproveita então a palavra de Deus é simbólica e quando Jesus diz eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou ele já disse que desceu do céu só que nós sabemos que ele nasceu do ventre sagrado de Maria então se Jesus afirma que desceu do céu e não é uma única vez todo o evangelho de João capítulo 6 ele repete inúmeras vezes a ponto de dizer que é o pão que desceu do céu inúmeras vezes então não é um registro equivocado de São João é uma repetição contínua de Jesus desceu do céu desceu do céu desceu do céu só há três possibilidades ou Jesus é louco ou Jesus é mentiroso ou o céu é simbólico precisa mesmo porque ele não desceu do céu e ele disse que desceria do mesmo lugar aonde veio a primeira vez então quem olhar para o céu físico onde tem aviões cruzando onde tem satélites espaciais não vai ver nunca Jesus descendo porque ele veio do céu espiritual e nunca vai descer do céu físico porque ele não veio do céu físico ele veio do céu espiritual todas as simbologias bíblicas e corânicas são simbólicas mas os homens interpretam de maneira materialista porque estão cegos a Deus e é uma pena não terem estado a ver a tua intervenção sobre a pintura e a poesia no caso teriam percebido isso mais facilmente não é? se Deus quiser vamos oferecer isso mais vezes em outros fóruns mais presenciados do que aqui no Centro Bahá'í se Deus quiser eu estou como uma folha livre ao vento abandonei todos os meus assuntos no Brasil para estar três meses com os amigos de Portugal e tu sabes que é genuíno o meu amor pela cultura portuguesa tu sabes que a minha devoção por pessoa a minha devoção pelos Lusíadas e por seu autor sofrido dramaticamente sofrido poucos há como Luiz de Camões em grandeza e em sofrimento minha devoção por Camões por Vieira por pessoa transcendente junto com Guimarães Rosa de uma transcendência ímpar na cultura mundial e também não menos por essa de Queiroz brilhante lúcido e devoto a fé Bahá'í é isso que eu tinha perguntado diga me pergunta que eu respondo então como é que a gente sabe que o essa de Queiroz é devoto do Bahá'í para terminar a nossa conversa lindo essa querido essa querido essa uma das frases mais lindas sobre política que eu conheço é de essa ele diz que as fraldas e os políticos precisam ser trocados regularmente pela mesma razão bravo 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 essa no grande livro a correspondência de Fradique Mendes escreve página após página após página louvor ao sagrado bravo bravo o bravo foi o profeta que veio antes de barrar o lá como São João Batista o profeta que veio antes de Jesus o bravo foi martirizado terrivelmente e a história dele é fascinante tão fascinante que Sarah Bernard a grande atriz parisiense estreou uma peça em Paris sobre a vida do bravo muito bem essa tece louvores e loas e admiração ao bravo por páginas e páginas e páginas da correspondência de Fradique Mendes ao ponto de dizer já me via discípulo do bravo e por onde iria a correr mundo divulgando o verbo babista e por onde começaria por Portugal certamente levando a salvação às almas que me são mais caras bravo um grande abraço Luís um grande abraço muito obrigado por estes minutos que tivemos aqui juntos e vamos continuar a ter outras oportunidades fica bem um grande abraço muito obrigado abração nós é que agradecemos um grande abraço